Ah não, deixa eu falar. O forte ali ficou na bão. O forte gostou do que tá. O Francisco getting real tired of this bullshit. E eu como o Let's Do This. Ah, nem. Ela virou pra mim. Tá alta! Por favor, Hide Taka. Coloca uma música assim no Dark Souls 3. Então, cara. Muito boa essa música. Imagina, mano. Caralho, mano. Não importa se o boss for doente ou não. Eu vou adorar a música dele. Nossa, tipo, aquele boss tem que lutar 5 mil vezes contra ele, caralho. Então, velho. Cara, não é à toa que eu gosto muito da música do Orsten Smaug e eu acho os dois doente. Nossa, aquela luta é estúpida, mas a música é boa demais. Meus goofs não saem. O lag tá muito alto. A música do Kappa tá pra D.Vos mesmo. O final boss do Crystal Cave. Olha isso. É, o final boss do Crystal Cave, essa música. Tô com saudade dos goofs, velho. Caralho, ou. Engoli ela de porrada. Eu dei o golpe ali e larguei a espada no chão. Ela é. Everyone must die. É. Humanos excelentes. É. Caramba. O Chico tá patinando aqui, mano. Você também tá patinando. Tá patinando ali.